Olá, estudantes do sexto ano! Tudo bem aí com vocês? Neste vídeo nós vamos falar sobre fração e porcentagem. Bora lá? Então, venham aqui comigo. Ah, então, mas o que é essa porcentagem, né? Então, a gente tem um símbolo que representa a porcentagem e, além disso, esse símbolo, ele não diz muita coisa. Quando a gente está trabalhando, estudando alguns assuntos relacionados. Então, 5%, ou seja, 5 a cada 100, é isso que quer dizer. Então, 5% a gente pode representar em forma de fração como 5 sobre 100, 5 centésimos. E como que devemos escrever quando estamos considerando um inteiro? Ai, 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 né? Então, presta atenção nessa situação. Todos os alunos da turma da professora Dani compareceram à aula de hoje. A professora representou essa situação por meio dessa figura abaixo. Então, nós temos um círculo aqui, todo preenchido, colorido. Então, isso quer dizer que todos os alunos estavam presentes. Então, 100 de 100, tá? Então, isso quer dizer que todos os alunos, ou seja, a capacidade máxima daquela sala, né? Estava todos ali, todos presentes. Então, 100%, todo, né? Toda essa parte estava presente, tá bom? Mas aí, a porcentagem de 100%, ela indica o todo, o total, isso mesmo. E nós podemos representar dessa forma como uma figura relacionando com fração, quando a gente está relacionando, em que quando a gente tem todo esse círculo colorido, representa 1, que é o todo. Muito bem, isso aí. Então, 100% dos alunos compareceram à aula, tá joia? Um inteiro equivale ao todo, né? A todos os alunos, tá bom? Então, tá joia. Então, presta atenção aqui nessa notícia. Olha só, confirmado. O INSS anuncia aumento de 25% aí a mais na aposentadoria, tá? Então, olha lá. Essa notícia, ela foi retirada de um site, tá? Aí, nesse site, diz que a cada, né, por exemplo, 100 reais, o aposentado, ele vai passar a receber 25 reais a mais. Isso significa que o aposentado, ele vai receber um quarto a mais do que ele já recebe, tá bom? Ah, mas como assim um quarto? O que é esse um quarto? Olha só, um quarto tem tudo a ver com 25%. Porque 25% a gente representa como 25 sobre 100. Simplificando essa fração, dividindo em cima e embaixo por 25, nós temos exatamente um quarto, tá bom? E isso a gente pode representar na forma de desenho também. 100% é o todo. Um quarto é 25%, isso mesmo, tá? Então, toda vez que eu quiser calcular 25%, eu posso simplesmente dividir por 4? Isso mesmo, é só dividir por 4, perfeito, tá? Então, olha lá, e 50%, como que a gente pode estabelecer isso? A mesma ideia, 50 sobre 100, divide, simplifica, né, em cima por 50, embaixo por 50, nós temos 1,5, tá bom? Então, toda vez que eu for calcular 50%, eu divido por 2, tá joia? Então, e o 10%, como que a gente faz isso? A mesma ideia também, 10%, a gente simplifica, em cima e embaixo, divide por 10, 10 dividido por 10 é 1, 100 dividido por 10 é 10, tá? Então, sempre que eu for calcular 10%, eu vou dividir por 10, tá? E 1%, 1% ele corresponde à centésima parte do círculo, é 1%, não tem como simplificar. Então, a gente, toda vez que for calcular 1%, a gente divide por 100, tá joia? Beleza? Então, neste vídeo, nós falamos sobre fração e porcentagem. Espero aí que vocês tenham gostado e até breve! E aí E aí Tchau, tchau.